Ó, rapaz do céu! E aí, Anderson? Qual é a sensação aí, Anderson? Tô emocionado, mano! Ê, menino! Ó, ó! É doido, menino! Ê, menina! Quantos quilos, Anderson? Mais ou menos? Acho que é seis. Hã? Seis quilos? Seis! É doido, menino! Está debaixo do barco? Está debaixo do barco, olha! É doido, menino! Olha aí, ó! Não deixa pegar a linha no barco, senão tora a linha antes! Trabalha o bicho! Trabalha o bicho! Rapaz, meu Deus do céu! É isso! A aula que você deu de manhã tá boa mesmo, hein? Rapaz, o homem fez curso até online, olha aí! Agora com estilo, ó! Rapaz, o resultado aí, ó! Como é que é o nome do cara lá, Anderson? Johnny Hoffman! Aê! Ó! E olha o tamanho! Aê, sim, Anderson! Aê, ó! Rapaz, do céu! Johnny Hoffman! Rapaz, valeu a pena a aula, não valeu, Anderson? Valeu a pena! Na brinca não vale! Grupo, vamos investir no milho aí, acho que vale a pena, hein! Não vale, Anderson? O milho vale a pena! Quando o Içal pede um saquinho de milho, vale a pena, né? Quantos quilos? Quantos quilos? Vê! Aqui é pega e me pesar! Ó, assim... Quatro quilos! Não, pode jogar fora, é fora da medida! Quatro quilos e cedo! Devolve o bago, é fora da medida! Aê, vai quebrar minha vara aqui, tá bom? Hein, Anderson? Não dá medida, né? Quatro quilos? Vou soltar, tá leve demais! Olha lá! Tchau, obrigado, hein! Falou! Não, tá bom!